e aí pessoal serve produções aqui com mais um novo vídeo e hoje estamos aqui na cadeia de montanha não se engano muito com essa luminosidade está frio aqui apesar que está muito claro está frio e aqui nós temos uma área muito legal que coisa mágica isso aqui lindo muito lindo mesmo pessoal e aí pessoal gostou curtiu se inscreve em nosso canal daquele velho like e comenta nas redes sociais isso é muito importante para nós obrigado